Vanessa, boa noite, Cassiano e colegas investidores. Boa noite, Vanessa, sempre super educada. Salve, mestre. Na sua avaliação, qual seria um bom preço de entrada no Ambipar? Olha, eu estava comprado quando estava no 60X. Então, assim, todo dia que eu escolho não vender e realizar lucro, eu estou escolhendo comprar aquilo de novo. Então, não acho que a questão é o preço de entrada. Eu acho que a questão é você quer aquela operação fazendo parte do seu portfólio e aí justamente fazer a compra de forma parcimoniosa para o quê? Não estou confortável, vamos suportar, não estou confortável com R$31, R$32, acho que é o que estava hoje. Não estou confortável com aquele preço. Não tem problema, eu entro com 30%, 20% do que eu estou disposto a alocar. Se continuar caindo, eu vou fazendo o preço médio para baixo e chegando num preço mais próximo das mínimas que ele deve tocar, justamente melhorando minha posição. Não tendo a posição mínima, dado que eu não consigo, porque eu não tenho a bola de cristal, mas tendo uma posição mais próxima possível do que eu gostaria de ter. Ah, e se eu alocar 20% e o negócio estourar e subir? Maravilha, 20% bem investidos e ótimo. Você tem o ativo na sua carteira e menor tamanho do que você esperava, mas tem o ativo na carteira. Então, eu acho que a ideia de bom preço ou não é o ativo mais descontado da carteira? Não é, não é. Mas médio e longo prazo aquilo ali, muito positivo, muito vinculado a algo que não deve parar tão cedo, que é a questão ambiental. E deve só evoluir, é um mercado que está inicial ainda, com crescimento, potencial de crescimento muito grande. Então, eu não vejo porquê. Seria uma opção negativa de ter o ativo no portfólio. Mas não é... Quando eu falo o movimento dessa semana, por exemplo, eu falo dos ativos mais descontados na carteira. Não quer dizer que os outros não valham a pena, certo? Quer dizer que o que chama a atenção dos outros não é necessariamente o preço descontado. Só isso, sabe? Então, acho uma ótima opção. Tenho na carteira e não vejo. Vejo um médio e longo prazo bem positivo ali, tá, Vanessa? George López, o comediante imigrante mexicano nos Estados Unidos. Com essas quedas, Ambipar está com bons preços para entrar, Obrigado. Volto a reforçar aquilo que eu falei para a Vanessa, nossa rainha de bateria. Não vejo tanto como relevante o preço da Ambipar, muito mais a tese de investimento, certo? A cada momento que eu escolho não vender e realizar lucro, eu estou escolhendo recomprar o ativo, certo? Eu estou escolhendo não ter o dinheiro e ter o ativo. Então, é como se eu estivesse comprando ele. Eu estive com Ambipar R$68, R$69. Então, para mim, não é um problema. É um ótimo preço, R$31. Você entende? Então, vejo, sim, como um ótimo ativo, com um médio e longo prazo muito positivo. Acho que é muito mais a questão da tese de investimento, o alinhamento que tem aquela tese, do que propriamente o preço está bom ou não está bom. Reforço, como falei para a Vanessa, e reforço que Vanessa é nossa rainha de bateria. Reforço, como falei para ela. Não estou confortável com o preço? Boto 30%, boto 20% do que eu estaria disposto a alocar em Ambipar. E aí assisto o que vai acontecer. Caiu 10%, mais uma raquetada para reduzir o preço médio. Caiu mais 10%, mais uma raquetada para reduzir o preço médio. E aí começou a subir, aí eu tenho um preço médio mais próximo do que eu esperava, mais próximo do fundo ali que atingiu, certo? Me dando uma posição melhor. Ah, Cassiano, mas se 20% começar a subir? Ótimo, maravilha. Foi um bom investimento com 20% do que você estava disposto a alocar. E ponto. Basicamente isso, tá? Espero ter sido claro, cara. Paulo, e outra pergunta. Ambipar, a 30 reais, está ficando atrativa para você? Ou acha que outros ativos do portfólio mais descontados? Eu acho que depende de como o teu portfólio está montado. Eu tenho outros ativos, como você cita ali, Multilaser, Boa Vista, Guararapes, NeoGrid, que estão no portfólio, onde eu estou aumentando posição, reduzindo o preço médio. Mas tem uma posição de Ambipar lá dentro, considerável, que não saiu. Que ficou lá, por quê? Porque é uma posição que eu quero ter. Então assim, diversificação de portfólio. Se não tem a posição da Ambipar, acho que vale a pena uma entrada. É um ativo que eu tenho no portfólio, gosto bastante. Acho que o médio e longo prazo daquilo ali vai ser muito, muito positivo. Se você parar para pensar, a evolução em... As operações que ela tem ali, cuidado com acidente químico, incêndio, toda a parte ali de lidar com... Não é rejeito, não é... Rejeito, rejeito de operação e resquício do resto da operação ali. Toda essa parte vai ser cada vez mais relevante num mundo focado em ESG. Em Environment, Social Governance, Meio Ambiente, Social e Governance. Acho que é, sim, relevante ter no portfólio. Não acho que apaga o interesse em outras operações mais descontadas, mas acho que é uma posição relevante no portfólio. E ele completa justamente com o que eu estou falando. Ainda não tenho nada de ambipar no portfólio. Acho que vale um início de posição. Não precisa jogar toda a caixa de dinheiro de uma vez. Dá para marcar com 20% do que está disposto. E assistir para ver o que acontece. Começou a subir, você tem aquela posição do portfólio que está ali fazendo parte do investimento como um todo. Então, vai te render os frutos da brincadeira. E você tem sobrando aquele restante para justamente distribuir em operações descontadas. Ah, isso começou a cair. Começou a cair, você tem aquele caixa para fazer o preço médio para baixo, certo? Então, acho que vale a pena, sim. E adorei a observação no final, porque faz toda a diferença o portfólio, como é que está montado.